Moço, então estamos aqui novamente no Five Nights at Freddy's, a gente sabe que a gente zerou o jogo, mas a gente tem mais uma coisa pra mostrar pra galera Tem várias coisas né moço, várias coisas pra mostrar pra galera, que o jogo é bem completo mesmo, e moço, o que a gente vai mostrar aqui? Seguinte galera, a gente tem duas coisas que a gente vai mostrar ao longo de mais alguns episódios, primeiro é o Nightmare, que é a sexta noite, que no caso é a última noite, também é a mais difícil de todas, vamos dizer assim Que é uma noite extra né Mike, então a gente também tem que jogar e conseguir passar dela, que é um desafio que a galera falou no último episódio E além disso a gente tem que mostrar os minigames e easter eggs, minigames e easter eggs, que são mais ou menos as mesmas coisas, que existem nas cinco noites né Mike A gente mostrou alguns durante os episódios que estavam jogando E tá, a gente mostrou da maneira parcial né moço, não mostrou da maneira completa não né Dessa vez a gente vai mostrar a galera como vocês podem jogar todos os minigames, ganhar eles e no final conseguir o bom, o final good ending O outro final, tem dois finais, o bad ending e o good ending, normalmente todo mundo vai receber o bad ending, mas tem um jeito de conseguir o final bom E a gente vai mostrar nesse vídeo Vamos mostrar agora galera, então fica atento ao vídeo e bora lá Bora Galera, estamos nessa parte aqui, muita gente pensa que essa parte aqui moço é meio que não serve pra nada Mas é bastante crucial pra descobrir os segredos do minigame daqui pra frente moço Exatamente, isso aí galera é logo depois de ter passado a primeira noite, no caso que você controla o Freddy no minigame Então olha essas partes aqui que meio que explicam a história do jogo, meio que sempre tem uma dica de que que pode ser o segredo do minigame que você pode revelar Por enquanto essa parte aqui, você tá vendo aqueles negócios amarelos do lado, que são tipo os botões que eu devo apertar, sequência de botões que eu devo apertar na máquina de videogame Que tem na câmera 6 ou 7 se eu não me engano, acho que é na 7 E quando eu chegar lá galera eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando eu apertar essa ordem de botões Tamo aqui galera na noite 2 pra mostrar pra vocês como que funciona o minigame Ó, eu vou aqui na câmera 8, no Balloon Boy E o Peck já passou essa parte aqui do Balloon Boy, mas e que tá moço, você não passou ela da maneira necessária Tá vendo que ele tem 8 balões? E aqui se eu for contar, ó tem 2, 4, 6, 7 balões, tá faltando um balão moço Deixa eu passar aqui Pega o balão Pega todos os balões Eita, peguei todos os balões, como é que tá moço? Tá faltando um, cadê? Cadê? Não sei hein, o que você faz agora? Faz aqui, vem pra cá, vou! Você vai pra uma parte secreta moço Tá aqui pro lado, meu Deus hein, bizarro hein Acho que se tiver todo estranho aqui, eu nem sei o que que é isso Eu vou aqui pra frente e o último balão vai estar aqui moço Olha As crianças chorando aqui debaixo da árvore, os balões boys chorando Meu Deus hein, bizarro hein E aqui moço tá o último balão, a gente vai pegar ele E o que que esse balão vai acontecer? Esse balão aqui moço vai liberar outra parte pro outro minigame Que é o do Mango Você lembra daquelas máquinas lá do videogame, aqueles códigos lá que eu mostrei no início? Lembro Eu venho aqui no Fliperama, onde que é o Fliperama da Chica Clico pra cima e abaixo, cima e abaixo E vai iniciar o minigame do... Eu não esqueço o nome dele É o Fox, o Mango, o Mango, a Mango na verdade A Mango, onde que eu tenho que pegar as partes dela, meu Deus Que menino nem pode pegar ou não Cara, que da hora Sim, bem legal Peguei todas as partes dela, se não me engano, falta uma parte ainda Filho da mãe me pegou o bicho hein Voltamos aqui galera Eu tô esperando o bicho passar aqui, senão ele vai me pegar de novo, tá com medo Pulei ele Então eu vim pra cá galera Peguei a última parte do... Do Mango Tá vendo aí, sair dele? Não vou sair não, vou pular aqui e passar também na outra parte secreta Ah, porque ainda falta, não falta? Falta ainda Ah, a mesma coisa que o Balloon Boy? Sim, meu Deus, cheguei nesse lugar bizarro aqui Onde tem uma cobra chorando, sei lá, tá vendo? Estranho A gente vem pra cá E tem uns balões aqui do Balloon Boy Isso é bizarro subir aqui, é meio difícil Você vai ter que fazer um parkour? Um parkour aqui Eita Pulo aqui E aqui moço, no final desse trajeto aqui de parkour, eu vou encontrar um bolo Ah, que da hora E esse bolo tem um propósito Qual? Você vai ver agora E moço, não é que mais isso for um minigame, um minigame da Chica, moço Como que funciona? Eu tenho que ir na câmera 2 e clicar meio que nas espécies de minicabeças da Chica Tá vendo aí embaixo? Clica aqui na câmera 2 Isso aí na noite 3, né moço? É, na noite 3 Clica aqui na cabeça da Chica Na câmera 3 E na câmera 4 E vem aqui na parte do minigame Clica na última cabeça e... Pão! Começou o minigame Nossa, que da hora Chica's party Chica's party A festa da Chica Vamos lá E qual que é o seu objetivo nesse minigame, moço? Tem que pegar vários bolinhos e ligar pras crianças, moço Ah, entendi Isso aqui é meio complicado, hein Olha Parkour, hein Chica, parkourer, hein Chica, parkourer Hardcore Tem umas crianças chorando ali? Sim, desse entrega o bolo e eles vão ficar felizes É isso Ó, ficou feliz Ficou feliz E tá, mas tem mais crianças lá embaixo Ah, são 5 crianças no total Certo? São várias crianças São várias Ó, são as crianças aqui Mas não tem mais bolo, moço Tem que pegar mais bolo pras criancinhas Vamos ver o que eu posso achar aqui Ó, aqui pro lado, se não me engano, tem um bolo, hein A gente tem dois bolos Meio que tá, moço Você acha que é simples assim? Não é não Falta ainda Falta ainda Tem uma parede falsa Por aqui que eu vou ter que atravessar e entregar pra última criança que tá escondida Vou mostrar a sua criança aqui Você viu que abriu a porta ali? Mas ainda falta uma, né Faltou uma criança Olha Tem que saber onde que é um buraco aqui Ó, passei Olha a criança chorando ali, ó Ah, e se eu não me engano, Mike Esses balões aí só existem porque você fez os outros minigames Se você não fizer os outros minigames, não aparecem esses balões, moço Ih, rapaz Meio que eu cometi um equivoco aí Tá vendo que o bolo tá ali em cima? Não consigo pegar ele Galera, queria dar um comentário aqui sobre essa parte Eu sou tão burro Que aquela parte ali de cima Aquele bolo ali de cima Que tá marcando zero Meu Deus É tipo Eu já peguei todos os bolos aqui Ele é só pra marcar quantos bolos eu tinha Então esse bolo aí não tem nada a ver Eu fiquei tentando pegar ele Então eu sou muito burro Me desculpa Não precisa não, moço Só vai lá Preciso Preciso pegar o bolo Uai Preciso mesmo, não Viu? Você é besta, hein A minha criança Meu Deus, cara E agora que eu iniciar a night 3 Agora eu tenho que ir pra mais um minigame E galera, todos os minigames lembrando que são interligados Cada um libera meio que Ajudam a outra, né, moço Se eu não tivesse pegado o negócio do Balloon Boy Eu preciso de balãozinhos ali embaixo Então vamos pra mais uma noite aqui, moço Pra finalizar a sessão minigames Estamos aqui na quarta noite, moço Pra completar mais um minigame E como que funciona esse minigame, moço Você lembra que eu falei no episódio Que essas paredinhas aqui Estavam mexendo Esses pedregulhos Quando eu clicava neles Lembro É que, moço É tipo uma espécie de uma senha Que tu digita, moço Tem que imaginar Que essas quadradas aqui São tipo um número de telefone, moço Por exemplo Aqui tá 1, aqui tá o 2 Aqui tá o 3 Aqui tá o 4 5 e por diante Qual que é o número que Que dá no minigame Que o Bonnie passa, moço Pra você Seguinte Na noite passada Quando você completa Você faz aquele minigame Minigame e tudo mais Tem um número escondido Que é o 3, 9, 5, 2, 4, 8, moço 3, 9, 5, 2, 4, 8 Exatamente Até bugou aqui, ó Até morreu ainda Tem que brincar 3, peraí 3, 9, qual que é? 9, 5, 2, 4, 8 5, 2, 4, 8 Ó, liberou mais um minigame Galera, esse minigame Que é muito difícil Galera, essa parte Que é meio complicada Eu tenho que bugar ali Naquele chão estranho Igual eu fiz com o Balloon Boy E eu vou cair duas vezes E quando eu caí na segunda vez Na terceira vez, moço Eu vou cair em um lugar Que é impossível de descer Então eu vou duas vezes Duas casinhas dessas aí Pra direita São todos iguais É meio bizarro Você pode se perder Mas você tem que ir duas Pra direita E lá você vai poder subir Nessa parede Que eu tô sentando agora E não tô conseguindo Nessa parte igual Galera, você tem que subir Aqui agora Dá pra subir E se for pular Você vai ver Que é tudo igual Agora Só que ali tá faltando Uma criança Quando você fez Faltando essa criança Você vai tudo pra esquerda Você vai pra esquerda E você pula Você vai aparecer Em outro quadro de imagens Meu Deus Você sobe ali Fica pulando de novo Fica pulando Até tentar achar Um lugar que dá pra subir Subir dessa vez E agora Essa parte que é meio estranha Eu vou ter que subir Naquela parede ali Do lado Quando eu subir Na parede do lado Vai ter vários Outros lugares iguais Daquele Então eu continuo subindo E vou subir Na outra parede Igual aquela Só que dessa vez Não vai dar certo Subir naquela parede Eu tenho que achar Outro lugar E o lugar que eu tenho Que é meio que Pro lado ali Dá pra subir agora Dessa vez Vamos subir Subir aqui E agora É a parte final Se eu tentar pular Aqui não vai subir Agora eu pulo pra direita E vou chegar no quarto Totalmente bizarro Moção A gente tem uma criancinha Chorando Eu chego perto da criancinha E vai surgir um bolo E eu achei mais um bolo Das criancinhas Moção Que estavam tristes Agora vamos pro próximo Minigame E o final de tudo Então aqui moço Na noite 5 As coisas tem que ser rápidas Porque a noite 5 Eu posso morrer bem rápido E moço Tá vendo esse shadow bone Aqui do lado Que não dá pra enxergar direito Sim Meu Deus Na verdade eu nem tô vendo Mas você tá falando Eu dei dois cliques nele Moço Vai lembrar um minigame Tipo aquilo último Só que um pouco diferente Moço Tá vendo o shadow bone Aqui do lado Meio que escuro aqui Sim Eu subo aqui em cima Moço Perto S E vai bugar o mapa Tá vendo que tá mostrando Todas as partes aqui Aham caraca Eu chego aqui do lado Onde tem aquela saída Do Balloon Boy E perto S de novo Até chegar no bolo Moço Meio que essa parte Que eu tenho que bugar O cenário Pra chegar nesse bolo aqui Que é impossível De chegar Sem fazer esse esquema Dei moço Agora acontece a coisa Mais impressionante Mais chocante Assim dos minigames Moço O que Já que eu peguei todos os bolos Meio que Eu deixei todas as crianças Felizes Moço Eu vim aqui na câmera 3 Dois cliques aqui nesse Nesse Esse bichinho aqui E que tá todas as crianças Comendo os bolos Delas Eu vou muito feliz E quando chegar aqui Na frente moço Você vai ver Todas as máscaras Todos os espíritos De crianças O Freddy Se você não engano O Bonnie Tá meio diferente Não dá pra entender direito É a última criança aqui Moço Que vai ter Seu último bolo Então é história de amor Então as crianças Sempre queriam bolo No final das contas Por isso que eles São virados E as crianças sumiram Moço Meio que as alma Delas sumiram E os balões Sobem Ah porque elas Finalmente descansaram Descansaram em paz Esse é o galera É o final Bom Do Five Nights at Freddy's Exatamente Depois de ter feito isso galera Basta você completar No 8 e 5 novamente E quando você chegar no final A única coisa que vai mudar É que na imagem final Do jogo Quando acontece aquele Bad ending Você pode mostrar aí na tela Mike As luzes dos animatronics Estão acesas No final Elas estão apagadas Por que? Porque você conseguiu É Deixar a alma delas livre Libertar a alma delas Pra um lugar melhor galera Exatamente Mas é isso O vídeo aqui dos minigames Tá acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado E tem os minigames galera Que são bem legais E é isso né moço É isso Se você quiser também Que a gente passe A noite Nightmare Que é a noite 6 Também basta dizer nos comentários É isso galera Então o vídeo ficando por aqui Espero que tenham gostado Clique em gostei Caso tenham gostado Se inscreva no canal Caso ainda não é inscrito E até mais Tchau 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 Tchau